Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal e mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 28 graus e a umidade relativa do ar está em 22%. À noite a temperatura pode cair para 17 graus. O ministro Raul Juguemann chegou hoje a Pacaraima em Roraima para acompanhar o trabalho de acolhida dos venezuelanos. O ministro falou sobre toda a força já empregada no acolhimento e transferência dos imigrantes. Nós temos aqui no total aproximadamente 44 homens da Polícia Federal. Temos nesse momento algo como 10 homens ligados à Polícia Rodoviária Federal. Estamos nesse momento com 94 homens à Força Nacional. Uma parte está aqui. Mais 60 homens estão vindo por terra. E por que por terra e não por via aérea? Porque eles estão trazendo 16 caminhonetes, ou seja, os veículos 4x4 que eles precisam se deslocar. De sorte que nós estamos contribuindo aqui para a paz e para a segurança do povo de Pacaraima. E também, evidentemente, temos a mesma participação lá em Boa Vista e em todo o estado. O ministro destacou que uma das metas do governo, neste momento, é acelerar o processo de interiorização. Primeiro, ordenar a fronteira. A fronteira está ordenada. Segundo, abrigar aqueles imigrantes que aqui chegam e atendê-los. Isso está sendo feito. Nós temos hoje nove abrigos em Boa Vista. Temos um aqui, que é transitório, de transição de passagem. E estamos inaugurando, nos próximos dias, o décimo abrigo lá em Boa Vista. Isso vai possibilitar o atendimento de aproximadamente 5 mil migrantes. E, além disso, também já foi tomada a decisão de criar um grande abrigo que ficará entre Pacaraima e Boa Vista. De sorte que esses dois aspectos estão indo bem. O que nós precisamos melhorar e precisamos acelerar é o processo de interiorização. E, para isso, nós estamos tomando as seguintes medidas. Aproximadamente 40 homens da Força Nacional estão sendo treinados e preparados para ampliar os quadros da Polícia Federal, que tinha necessidade de mais efetivos. E, então, esses homens e mulheres da Força Nacional serão treinados para fazer exatamente o registro daquelas pessoas que aqui chegam. Em segundo lugar, nos foram solicitadas 45 estações de trabalho, computadores, etc., impressoras e tal. E nós já encaminhamos esse pedido. Estamos atendendo essas 45 estações de trabalho. Foi solicitado pela Polícia Federal também um adicional, em termos de orçamento, de 2 milhões de reais. Estamos cuidando também de que isso aconteça. O assunto agora é cidadania. Os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, são a porta de entrada para a população em situação de vulnerabilidade social, ter acesso às políticas públicas e programas sociais. Em todo o país, são 8.400 unidades disponíveis para a população. Aos 25 anos, Carla é mãe, além da pequena Lara, de um ano de duas outras meninas, de 8 e de 7 anos. Logo cedo, Carla foi ao CRAS do Vajão, que fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília, para atualizar os dados do Cadastro Único. Só com isso, em dia, ela pode receber os 372 reais do Bolsa Família. Ele representa tudo, né? Porque sem ele, eu não tenho como sustentar minhas filhas. Porque é com ele que eu compro a comida, é com ele que eu compro o material escolar. E sem ele, nossa, ficaria muito mais difícil as coisas para mim. Os Centros de Referência de Assistência Social, popularmente conhecido como CRAS, são uma porta de entrada para a população em situação de vulnerabilidade social ter acesso aos serviços de assistência social. É no CRAS que é feito o Cadastro Único para os programas oferecidos pelo governo federal, como o Bolsa Família e também o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que garante o pagamento de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao cidadão com deficiência. O CRAS promove o acesso a programas de transferência de renda na segurança alimentar, que é uma questão fundamental, que é o direito humano ao alimento, ao alimento saudável. Então, ele promove o acesso a essa segurança de acesso ao alimento na segurança de acolhida. Muitas vezes, essa família, membros dessa família se encontram numa situação de abandono, de violação de direitos. Então, essa acolhida é importante para o encaminhamento e o atendimento adequado. Atualmente, existem em todo o país 8.400 unidades do CRAS, como esta. As equipes aqui atuam também na prevenção junto à comunidade para enfrentar problemas, como, por exemplo, a falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência, a violência, o trabalho infantil e o acesso ao mercado de trabalho. O CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, atuam de forma preventiva na proteção das famílias em vulnerabilidade social. Já os CRAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, são acionados nos casos de situações já vivenciadas de ameaça ou violação de direitos, como o abuso sexual, violência doméstica e o abandono. Todo município tem um CRAS e todo CRAS tem um CREAS na sua proximidade. Então, é importante que a população brasileira reconheça esse serviço e tenha ele no seu rol de serviços públicos cotidiano. Pela primeira vez, serão oferecidas bolsas de estudo para o programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. As bolsas serão financiadas pela CAPES, do Ministério da Educação, que vai investir R$ 5,7 milhões no programa em 75 bolsas de estudo, entre mestrado, doutorado e pós-doutorado, divididos em nove eixos temáticos. As propostas devem ser apresentadas até o dia 8 de outubro. O ProAntar foi criado em 1982 e inclui o Brasil no grupo dos 29 países que definem o futuro da Antártica e do Oceano Austral. Mais informações estão na página do CNPq. A vacina da dengue, a dengue-vaxia, vai ganhar uma atualização na bula. A alteração é resultado dos dados de um monitoramento de cinco anos sobre o uso da vacina. A pesquisa realizada pelo fabricante demonstrou que a vacina é melhor para as pessoas que já tiveram algum dos quatro subtipos do vírus da dengue. Por outro lado, quem nunca teve contato com o vírus apresenta um aumento no risco de hospitalização ou dengue grave quando toma a vacina e, posteriormente, contraem a doença. Ou seja, o risco de desenvolver um quadro mais grave, nestes casos, é maior. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR.